Bom dia! Hoje estamos aqui no pier do Saco da Ribeira Solzão, depois de uma chuva torrencial ontem Com a Mari, com o Ed, com a Nega Hoje o nosso programa vai ser caçar uma âncora Naufragada, no barco do Henrique Com o nosso amigo mergulhador, o Marcelino E vamos lá pra essa jornada Como é que tá, entendeu? Mas o formato dela é uma almirantada É o Ed? É o Ed? É o Ed? É o Ed? Tá vendo? É aquele 1% safadão, cara Dá para eu falar? Estamos aqui já, saindo pro mar Com nossos amigos uriguaianos Olá que tal? Da caçada, vamos pra caçada aí Eaí, Ed? Só na guéga Só na guéga? nossa expedição começa a dar certo aqui que o Henrique já o Marcelinho já achou uma corda de uma polegada aqui a corda de uma polegada começamos a aparecer os tesouros naufragados vamos lá vou dar uma decidir agora para filmar a âncora de novo é grande ai que susto um pouco aí dos bastidores do resgate da âncora uma máquina prova de pato com o Henrique em cima da vela um pouco 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 um tempo um pouco um pouco um pouco Olha a nossa pilota Fernanda Uruguacha. Todas estão com controle. Todas estão com controle? Todas estão com controle. Graças, graças. Aqui a gente já trouxe a âncora para uma parte mais funda para ela flutuar e esse outro barco aqui desse pescador vai ajudar a gente a levantar ela porque realmente ela é muito pesada. Então dá para trazer no braço. Essa já é âncora? Vai sair cara, bicho, vai ter que fazer churrasco mesmo esses caras, galera. Todo mundo, os marinheiros, as companhias, os amigos, todo mundo participou, foram super legais e eu estou super empolgado porque o mirante do pirata ganha mais uma decoração verídica, de uma história. que a gente tem que passar. A gente tem que passar a âncora, a gente tem que voltar direto do Tango 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 do T A garatera estava aproveitada Praia do Flamengo A garatera estava aproveitada A garatera estava aproveitada A garatera estava aproveitada A garatera estava aproveitada Vamos fazer essa expedição com as três gatas dos mares. Tem uma gatinha aqui também, ó. Que participaram da expedição com a gente, meninas, obrigado. E aqui vão falar com o héspede do safadão. Tá aqui. Esse é o mestre. É o mestre e o mestrinho. Galera, valeu, valeu, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Venham se hospedar com a gente, venham passear com o Henrique e venham mergulhar com o Marcelinho, beleza? Valeu, obrigado. Doi, Senhor! Estou aqui. Oh meu Deus! Música Música